É o Leo, to da Ruanze, o bruxo de tacuá Eu tenho uma brincadeira, novinha tu vai gostar Eu tenho uma brincadeira, novinha tu vai gostar É em vá, é vá, é em vá, é vá Se der em vá, tu me chupa, se der pra você me dá É em vá, é vá, é em vá, é vá Se der em vá, tu me chupa, se der pra você me dá É em vá, é vá, é vá, se der em vá, tu me chupa, se der pra você me dá Eu tenho uma brincadeira, novinha tu vai gostar É em vá, é vá, é em vá, se der em vá, tu me chupa, se der pra você me dá É em vá, é vá, é em vá, se der em vá, tu me chupa, se der pra você me dá Eu tenho uma brincadeira, novinha tu vai gostar Eu tenho uma brincadeira, novinha tu vai gostar É em vá, é vá, é em vá, é vá Se der empa, tu me chupa, se der pra você me dar Se der empa, tu me chupa, se der pra você me dar Se der pra você me dar Se der pra você me dar Se der empa, tu me chupa, se der pra você me dar Eu tenho uma brincadeira, novinho tu vai gostar Se der empa, tu me chupa, se der pra você me dar Se der enquanto me chupa, se der pra você me dá Se der pra você me dá É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa